Salve, salve galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje galera, postão Quando é posto vocês estão ligados, né? Chuva pai Isso é louco E hoje nós estamos aqui pra gravar o carro De um DJ brabo aqui de Brasília DJ Edson Salles Moleque é brabo, toca nas festas de São Automotivo E é isso aí pai, vamos que vamos Solta a vinheta e vamos pro vídeo, chama! A nave do moleque E ele tá aqui o brabo, e aí pai? Bora galera, Nave de Quebrada Só ouro Obrigadão pelo convite aí, a oportunidade de mostrar o projeto Isso é louco, eu que agradeço pai, você sair na chuva Mesmo com chuva eu não quero saber não, vamos gravar E a nave do moleque tá como? Pulidona filho, não pega nem sujeira É de boa, deu certo, deu tudo certo Deu Brasil Aí sim, vamos chegar perto aqui mano Um pouquinho mais perto dele aqui pra mostrar pra galera Aí é o golzão do moleque Deixa eu dar logo um 360 no brabo G6 Top mano, é top, esse carro é bonito Detalhe aí tá A freentona, a freentona do bicho aí Parolzão diferenciado Vamos falar tudo sobre esse Sobre essa modificação aí, né pai? É Mano, primeiramente Vamos falar do golzão Certo Que carro é esse? Que gol é esse aí mano? Esse aí é um gol G6 Comfortline completão 1.0 O ano 2015 É o mais completo da geração Comfortline Completo de tudo A EBR, ar-condicionado Direção gráutica Intimido no meio lá Completo de tudo Top E aí, de modificação da frente aqui Eu sei que tem umas paradas aqui, né? Vamos já começar por aqui O que que tem nessa frente aí, mano? Nessa frente aí eu troquei a lente Aí botei os ledzinhos Pra... Essa barrinha, né? De led? É a barrinha de led Lá no led custom No clício Que eu recomendo pra caramba Aqui de Brasília Mexe muito carro aqui de Brasília E botei o para-chope do G7 Para-chocão do G7 aí Fica louco O carro fica parecendo um... Se tu não for um cara que entende de Volkswagen Com essa listinha vermelha Fica parecendo um golfe Fica parecendo golfe O menino que fez o farol Que inventou aí Ficou uma coisa bacana Ficou top Ficou aqui de vermelho também E aí botou essa fita aqui Pra acompanhar Até o outro lado lá Aí galera Tem uma fitinha vermelha lá por baixo também, ó E vem acompanha essa Do meio aqui da grade E vem outra no farol Cê é louco Top mesmo Pois é E aí o de roda e pneu O que que cê colocou nele aí? Ah, de roda e pneu aí Tem as rodas do Jetta Na área de 18 Pneu aí eu tô usando Um 85,35 Aquele lá último rasgou Eu botei um 65 65,40 Top O de trás lá, né? É, o de trás Mas o resto tudo é um 85,65 Mano, nas estradas que a gente tem aqui Pra andar em Brasília aqui É foda andar com pneu fino, né mano? É, é foda Até que não deu muita diferença Porque a Thales 6 ali É, não Se tu não fala aqui Eu não ia saber não, pai Pois é Esse aqui é um 85 Lá é um 65 Tipo assim Lá ficou Não ficou muito forte Tipo assim A boda não ficou tão pra fora assim Mas ficou bem bacana também É, ficou top Eu gostei dessa marca de pneu Top Top mesmo Aí, o de trás Golzão De longe Lindaço E pra chegar nessa altura aí O que você colocou de suspensão nele? Rapaz Suspensão aí Tem uma suspensão Ela é meio diferente Nunca fiz não É porque deu um problema na época Aí eu mesmo mandei os caras lá Fazer um trem diferente Esse na frente é oito milímetros E na frente oito milímetros E na frente oito milímetros Na frente oito, né? É E atrás é uma válvula de meia Deixa ele todo alto aí Todo alto É aí Top Agora põe na altura de rodagem dele aí A altura de rodagem É uma pequena e roda Roda de boa Roda de boa Roda de boa Sem roubar, DJ? Ah vai, roda de boa De boa É que ele dá uma inclinadinha assim E aí ele adianta muito comigo já também Porque eu tenho um ano já que eu tenho esse projeto aí Acabou moldando a caixa de roda, né mano? Acabou moldando Ficou certinho o tamanho Isso é louco Top demais, mano A altura de rodagem agressiva do moleque Isso é louco E eu atrasei também o eixo dele Pra roda centralizar mais Quando for baixo, né? Então o atraseiro, né mano? Sempre tem que fazer, né? É Atrase um pouco o eixo Pra quando for baixo Ela fica mais centralizada Já fica mais um pouco de caixa de roda Top É um pin, né? É um pin de massa Agora joga ele todo no chão aí, pai Todo baixo Todo baixo Olha aí Baixa é legal Baixa é bom Baixa é bom Dá pra ir pro encontrinho tirar uma onda Na manha, filho Geral falou pra me fazer uma ponta de eixo Mas eu não tenho coragem, não Tem não? Eu não Eu já tá do meu gusto Tu tem... É o primeiro carro baixo que você tem? É o primeiro carro baixo que eu tenho No segundo você vai ter coragem, não é? Rapaz, vamos ver aí É que onde eu moro Se eu pegar uma ponta de eixo Não sobe nem que o caramba É mesmo? É É o mesmo problema que eu tinha No meu carro Lá em casa Não subia na rampa Não sobe Tive que botar a suspensão lá Pra subir lá também Depois botar na fixa Não subia de eixo E eu ia estragar o carro todo É foda A gente sofre com esses problemas aí, né mano? É foda Vamos na interna dele lá Com a logo, né? Da Volks e tal Banquinho no tecido limpinho, filho Isso aqui é difícil de encontrar, ó Carro com banco limpo, assim Tudo bem Bem cuidadozinho Aí aqui o que que tem de... Tem a luz de teto aí, mano? Nele? Tem Aí, top Aí tem a dele É do completo também No modelo Tem os vidrinhos aqui Coisa Tem aqui também, ó E aí Top Aí Essa multimídia é do G6 mesmo? É do G6 mesmo Com Fortline Caramba, que top, hein, mano Que top, hein, mano Os vidros aqui A trava de porta Todo no elétrico Já É Acende o farol dele aí Só pra mim ver esse painel aceso aí, mano Aí o painel dele aceso Grabo Aquela luz de injeção ali É porque o carro tá desligado, né É, o carro tá desligado O cara não tem nenhuma luz Não é pepino não, né Graças a Deus É isso aí, mano Top Manualzinho Manualzinho de boa Golzinho Zero, zero bala, pai Funcionar e tal Um somzinho de boa Tipo, ouvir Zero, zero Pra gente montar o bichão aí Se Se Deus abençoar aí, né Juntar uma graninha E montar o bichão também Pra Vai montar também? Vou montar também Top Pretendo aí Enquanto montar então Ela vai gravar de novo Vou gravar o brabo Tocando Isso aí é louco Ô, lindo, pai Parabéns, viu, mano É nóis, mano Obrigado Parabéns pelo cuidado aí Com o carro aí É isso aí Tem que ter o cuidado, né Senão É, eu falo Só que é doido Bicho, bicho, já falei Tem gente que acha que é frescura Mas não é não É não, mano Já falei em vários vídeos aqui Falei, mano Eu falo pra todo mundo O projeto começa Quando você começa a cuidar do carro, pai Não adianta nada você colocar Abre 18 Suspensão a aço Sonzão E o carro ser todo moído Ser todo arranhado O interior tudo quebrado Entendeu? Aí, ó Você pega o carro do moleque É íntegro, filho É o íntegro Tem que cuidar Porque os outros veem também Aí quer ter o igual também Tem que ser de inspiração Interna e externa também, né Com certeza, mano Mas você é louco Lindo Lindo demais Falando em inspiração, pai Eu queria que você mandasse Uma mensagem pra galera Tipo, que tá assistindo aí, mano Que sonho ter um carro desse O que você quiser, mano Fala do seu coração aí Ah, pra galera aí Que ainda tá vendo o vídeo aí E tá imaginando um futuro Próximo aí Tem um carro desse Assim, é É trabalhar Entendeu? Eu comecei a entrar nessa área aí De carro baixando Meus 18 anos Meu primo Tem um carro de som Aí eu ia Eu ia pras festas com ele Eu já imaginava o meu também Entendeu? Foi trabalhando Tem dois, três, quatro anos também Que eu sou DJ aí também Bem esforçado aí Fui juntando Comprei o carro Comprei as rodas Comprei pneu Suspensão Tudo de pouquinho Entendeu? Massa Nada de se afobar E tudo mais Em fazer dinheiro Vai aos pouquinhos Compre o carro primeiro Entendeu? Depois você vai Pensa, pesquisa o projeto Que você quer fazer E tal Ver o que você gosta Pra você botar no seu carro Vai comprando de pouquinho E no final você monta E fica top Entendeu? O negócio é trabalhar mesmo Tem que trabalhar Pra fazer dinheiro Porque sem o dinheiro A gente não consegue fazer Os projetos não Se o cara for focado Determinado mesmo A querer suas coisas Ele vai pensar Desde novo Vai guardar Vai se resguardar um pouco Aí de revoada De gastar Porque gasta o trem Eu sei como é que é Já gastei muito Entendeu? Trabalha na área Trabalha na área Já gastei muito Esse carro já era Pra estar montado Não montei Porque foi eu Já gastei muito Nas noitadas Eu trabalho com o DJ E o cara que viaja Ali e tal Gosta de curtir Um pouco também E tudo mais Então É focar e pensar em ti O que ganhar Vai guardando Enquanto tiver o dinheiro Monto o projeto Aí isso está realizado Depois do que vem É pra subir Isso aí pai Você é doido Top Mano Mais uma vez Obrigado por ter vindo Aí de longe E gravar na chuva O prazer é meu O prazer é meu Tá parecendo Nada de quebrar Dudu representa Nossa cena aqui em Brasília Junto com o Clébio Deixa mudando Esse moleque É a respiração Da galera de Brasília Satisfação Você é louco Satisfação toda minha Você falar um trem Ah que isso pai A gente reconhece O trabalho dos amigos Que estão na área Eu conheci ele pessoalmente Conheci mais Só para os blogs Instagram Nunca cheguei a trocar ideia Mas moleque é gente boa também Poxa Nós se via direto Nos bastidores Mas na correria Mas não trocava muito ideia Porque cada um Fica meio na sua Fica meio resguardado Assim O cara já é muito famoso É É É Eu queria falar Pô vou puxar assunto com ele Vou falar o que Com o Edson Salles Pai Você é louco Fico feliz também A galera que reconhece Nosso trabalho aí também Sou DJ na área aí Creio que muita gente Me conhece aqui em Brasília E fora também Toco mais para fora Top demais Mas eu tenho uma área aqui Também que Já ouvi muito CD Mano Tocando nos carros E o CD aí é O Valdozão falando Edson Salles Tá ligado O bicho é bravo CD graças a Deus Foi o que me cresceu O seu só conhecimento É por causa dos CDs É isso mesmo CDs hoje me cresceu bastante Tenho um CD rodado No Brasil todo Sou conhecido por muita equipe Por causa dos CDs Tenho o segundo maior Canal de sua música De CD Sou o segundo maior Do Brasil Primeiro albulhice cavalcante Eu sou o segundo Entendeu? Graças a Deus aí Tô misturado na mídia Aí no CDzinho É o que divulga Nossa área E nosso trabalho É isso aí E aí de lá Que vai vir O forro das portas Aí nos menor Nós também gostamos De um baguncinho É com certeza A gente vê no som dos outros Mas a gente quer ver no nosso Também né Com certeza Imagina tu tocando No teu carro Tocando Tocando no meu carro É bom demais A gente já fica feliz Vendo os carros dos outros Nosso vai ser melhor ainda Aí o voucher vai subir Então você que quer contratar Você contrata logo Já leva o carro E o DJ Já leva o carro E o DJ E já foi Já foi Já era Vai dar bom Graças a Deus Mas mano Obrigado Obrigado pela recepção Aí Pela Prazer todo meu Tipo deslocado da tua casa Tirado um tempo Da tua noite Aí pra vir aí Gravar com nós E motivar a galera Né mano Golzão do moleque Lindão A história do moleque É brabo Moleque é da cena Do automotivo Da cena do automotivo Graças a Deus aí Conheço muita gente Também Eu admiro muita gente Também aqui do Brasil Que trabalha com isso aí Que grava os carros Grava os projetos Que deu inspirador Pra todo mundo aí Quem é que não quer ver Um seu projeto Passar no canal Entendeu Combinado de quebrada Estilo dano Da galera que representa o Brasil Então é satisfação demais Entendeu Você é louco Estou feliz demais Você é doido Felicidade gravar tudo Tamo junto Porque é isso Vamos ali fora Para dar mais um 360 No golzão E finalizar esse vídeo Né pai Olha aí Você que Não cansa de ver Igual eu Não canso de ver Mano Um carro desse aqui É coisa linda mesmo É isso Tamo junto Precisou do nada Que estamos na área Obrigadão É que um dia Nós vamos lançar um CD Juntos Nave de quebrada Eles são sábios Aí sim Gostei E o bagulho é esse aí Mano Tamo junto É nóis É nóis E ali galera Tamo junto Se inscreve no canal Dudu aí Beleza Que é o seu carro Aparecendo aí Que é o seu carro aparecendo aí No projeto E chama ele Que o moleque É júpulo de boa Entendeu Que vai também A ajudar vocês aí A gravar o projeto Top demais Vamos pra cima E é isso aí Eu repito o que ele falou Se você gostou do vídeo Dá o like Explode o like Mano Comenta Manda no grupo aí Dos seus parceiros aí Que gostam de carro baixo Né Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Convida a se inscrever Navegar no nosso conteúdo aí Que eu tenho certeza Que eu não vou decepcionar você Pai É muito conteúdo De carro baixo Só automotivo Né Um vídeo por dia Então Brigadão Tamo junto E é nóis filho Porque isso aqui ó Isso é nave de quebrada Nave de quebrada Chama Bate aí Bate aí Bate aí Pô Tchau